Atenção! Esse vídeo contém bastante spoiler e se você gostaria de saber é só continuar assistindo. Olá, genhos e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Mercedes termina com Ernesto nos próximos capítulos da novela A Que Não Podia Amar. Confiram a seguir. Eugênia Silva Após colocar Gustavo contra Ana Paula e fazer com que os dois terminassem o relacionamento, será Mercedes que terminará sua relação com Ernesto em A Que Não Podia Amar. Após não ser aceita a bela filha do amado, Mercedes passará maus bocados com a menina. Ao saírem juntos para passear, Marcela derramará seu sorvete todo em cima da pretendente de seu pai. Após isso, Mercedes não suportará o desprezo da menina e terminará tudo com o amado. Ele até tenta dizer que poderá mandar a filha para ficar junto com seus avós, mas Mercedes diz que não pode deixar que ele faça isso e acaba dizendo que não pode ter mais nada com ele, pois não pode ficar entre um pai e sua filha. No dia seguinte, Ernesto chega à casa de Mercedes com um buquê de flores e a beija dizendo que a quer de volta em sua vida e que podem namorar em escondido por enquanto. A mulher se recusa e diz que faz isso porque sabe que sua filha é o mais importante para ele e que se namorar em escondido, ela se sentiria como um amante. Mercedes pede um tempo e que isso também servirá para provar o quão grande é o amor que os une. Ernesto, não tendo outra alternativa, aceita e diz que não insistirá mais. E aí, gente, qual o cartigo que a Mercedes merece por ter colocado o Gustavo contra a Ana Paula? Me conta aí abaixo nos comentários. E aí, pessoal, gostaram de mais uma novidade sobre a novela Aquina Podia Amar? Deixa aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a novela, tá certo? Se inscreve no nosso canal e não esquece, acesse nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!